A fome nas comunidades foi muito agravada por conta da pandemia. A população pede o aumento do auxílio emergencial. A repórter Vanessa Lorenzini acompanha o movimento Panelas Vazias e nos traz mais informações. Boa tarde, Vanessa. Oi, Joyce. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Estamos aqui na entrada da comunidade de Paraisópolis, na zona sul da cidade de São Paulo. Os manifestantes estão aqui ao longo da Avenida Giovanni Gronk e, neste momento, eles pedem o aumento do auxílio emergencial para R$ 600. As parcelas que serão pagas a partir de amanhã variam entre R$ 150 e R$ 375. E, segundo os organizadores desse movimento batizado de Panelas Vazias, esses valores não são suficientes nem para suprir o básico da alimentação das famílias. A ação ainda quer mostrar que a fome no Brasil tem gênero. As mulheres, chefes de família, são as maiores vítimas. Quem quiser apoiar esse movimento pode acessar o site g10favelas.com.br. E, a partir de hoje, também, as pessoas aptas a se vacinarem podem fazer doações de alimentos não perecíveis nos postos de vacinação. Foi criada uma campanha chamada Vacina Contra a Fome pelo governo do estado de São Paulo. E essa campanha foi aderida por mais de 400 das 645 cidades de todo o estado de São Paulo. O principal objetivo é arrecadar alimentos como arroz, feijão, macarrão e leite em pó, que serão distribuídos pelas próprias prefeituras às famílias carentes daquele município. Joyce, volto com você. Obrigada, Vanessa. Toda contribuição é muito válida, né? Boa tarde.